Música TV Metrópole Canal 26, programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia, sejam todos bem-vindos a mais um programa. E hoje eu quero te convidar para conhecer um pouco da história desse grande homem que está aqui do meu lado, o Dr. Paulo Bacelar. Ele vai contar um pouco da sua história, de como tudo aconteceu, porque você sabe, toda a história de vencedor tem aquele lado de guerreiro que está aqui. Um cara que com certeza, esse tem uma história bonita. Paulão, seja bem-vindo aqui à TV Metrópole, irmão. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aqui para contar um pouco da minha história. Você é baiano, na verdade. A gente conhece aqui nos bastidores. Quando eu cheguei, ele já estava deitado na rede. Não, mas apesar da... Eu sou baiano, mas apesar dessa fama da rede, a Bahia é muito diferente daqui de Fortaleza. Em Fortaleza, os prédios são construídos com armadores. Na Bahia, não. O pessoal não tem esse hábito de dormir em rede, de ter rede em casa. Aqui é mais em Fortaleza. E aí a Bahia pegou essa fama. Talvez por causa do Vinícius de Moraes, né? Mas pegou. O cearense gosta muito mais de rede do que é baiano. Do que o próprio baiano, né? Paulo, essa admiração pela profissão hoje. Tem alguém na família que te trouxe essa vontade de hoje exercer essa profissão do direito? Não. Essa veio mesmo... Foi acontecendo, né? Muitas mudanças na minha vida. Mudanças de rumo até, de trajetória. E cheguei no direito. Fui apresentar no direito e acabei me apaixonando pela matéria, pela vocação mesmo de você trabalhar para chegar, conquistar algum direito de algum cliente, da sociedade, né? Então, isso trouxe muito prazer para mim. Começou muito pouco, muito pequeno esse desejo, porque eu, na verdade, fui formado em engenharia. Então, eu tive... A minha vontade sempre foi em matemática, matemática, no cálculo. E o direito eu não tinha... Nunca pensei no direito. E isso foi acontecendo e quando aconteceu ela veio de uma vez que hoje eu não gosto nem de fazer cálculo. Mas a oportunidade, assim, já veio em Salvador ali, aquela vontade de... De cursar o direito ou foi um amigo conversando e de repente você... Como eu disse, eu formei na Federal da Bahia, em 94, e sempre gostei da matemática, né? Assim, quando eu tinha as matérias de história na faculdade, eu nem gostava muito. Eu ajudava a pescar para quem não era bom de matemática e gostava até de dar uma olhada na prova do lado, quando era história. É, trocava as informações. Mas, assim, é... Portanto que eu nunca pensei em fazer direito mesmo. Somente em 2009 que eu fui começar a fazer direito. Por quê? Porque eu tive uma decepção muito grande com a profissão da engenharia. E na época, em 2003, 2002, o mercado não era tão promissor, né? Estava ainda começando o boom da Constituição Civil. E eu passei na frente, foi assim, muito... Foi muito, assim, de Deus mesmo. Porque aconteceu de uma maneira muito inesperada. Passei na frente de um cursinho e não queria mais fazer engenharia. E quis fazer um concurso para a área fiscal. Para trabalhar exatamente como fiscal da área de Constituição Civil, né? Então eu comecei a fazer curso na área da Cefaz e da Receita Federal. E não sabia que eu gostava de direito. Então eu fiz uma disciplina para ver se eu queria mesmo fazer o curso ou não. E me bateu aquela vontade, né? Aquela matéria de direito penal. Se identificou logo. Me identifiquei logo. Foi uma novidade muito grande para mim. Inclusive, quando eu era engenheiro, eu olhava os concursos e só tinha para direito. Eu acabava deixando, né? Então eu tentei fazer... Eu fui empresário, eu tive construtora. Depois eu fui para o mercado também como empregado. E aí tentei todas as formas na engenharia. E não me adaptei. Fui fazer esse teste, né? De ver se eu me adaptava a outro tipo de coisa. Quando eu fiz essa matéria de direito penal, isso é como se fosse assim, abriu as portas. Um despertar, né? Um novo caminho. E quando eu fiz a matéria de direito constitucional, que eu vi a Constituição pela primeira vez assim, aberta, né? E sendo desvendada. Aquilo ali para mim foi um mundo que se abriu. E eu, a partir dali, me tornei um incensante estudioso do direito. E comecei a estudar para esse concurso na área fiscal. Mas acabou que eu me encontrei também com o direito previdenciário. Que na época o direito previdenciário não tinha tantos professores. Então tinha uma professora apenas, aqui em Fortaleza, que fez um curso somente de previdenciário. E nesse curso isolado de previdenciário, fora do meu cursinho, que eu já fazia para a área fiscal, eu fiz só essa matéria de previdenciário. E para mim foi outra descoberta, além daquelas que eu já estava tendo. E mudou minha vida completamente. Eu comecei a gostar muito de previdenciário. A coisa entrou muito fácil. E eu me dediquei a essa área de previdenciário quando veio o concurso do INSS. em 2005, antes da prova da Receita. E eu fiz o concurso para o INSS até para continuar estudando para a Receita. Mas aquilo ali acabou me pegando de um jeito que eu não quis mais, nem estudar mais para a Receita. Eu quis somente me dedicar ao INSS e me destacar no órgão, no instituto, que cuida dos benefícios das pessoas. Então aquilo ali, eu trabalhar com a concessão de benefícios, com o reconhecimento do direito, aplicando aquilo que a gente estava aprendendo, aplicando na sociedade. E me chamando até para dar palestras, para falar sobre direito previdenciário, que é uma matéria que é muito desconhecida da sociedade. É verdade. É muito no seu interior. Quer dizer, todo mundo tem previdenciário. É importante porque todo mundo trabalha, todo mundo um dia quer se aposentar. As pessoas ficam doentes e precisam do instituto, mas muita gente não sabe dos seus direitos. E aquilo ali me motivou muito, porque aquilo que eu estava aprendendo, eu estava podendo passar para as pessoas. E aquilo me deu um prazer muito grande, que engenharia não me dava. Porque muitas vezes na engenharia você aprende muito, mas você não aplica tudo que você aprende. E assim o seu lado social, esse lado de interação, acho que puxava mais do que a própria engenharia. Você se dar com o povo, você entender, assim, aquele lado ajudar, né? Tem aquela maneira de desenvolver o pensamento. É isso, como eu disse, você poder ajudar uma pessoa com o seu conhecimento. É verdade. Porque engenharia você trabalhava para um órgão, para uma empresa, mas não exatamente... Não tinha aquele contato direto, né? Contato, eu conseguia até fazer algumas coisas quando eu era ainda estudante, que a gente ia para as comunidades que estavam sendo abertas, né? Muita gente, pelos movimentos sociais, a gente ia nas comunidades, fazia topografia, fazia levantamento do terreno de graça, né? Para ajudar as comunidades. Isso foi um pouco dessa área social. Mas com a Previdência é muito maior, né? Assim, estudando pela Previdência, você foi buscando ainda mais como poderia aplicar a lei? Ou foi despertar a cada dia, trazendo novas experiências, pegando assim até mesmo casos, que para você no começo se tornou difícil, mas com o estudar se tornou mais fácil ainda? É, a coisa aconteceu muito, muito... foi muito fácil, assim. Foi muito... parecia que eu já era profissional da Previdência há muito tempo. Porque todo caso não é o mesmo caso, tem um diferencial, tem as complicações, né? Então, eu fui convidado para ir para as comunidades fazer palestras, e eu via que o que eu dizia, as pessoas estavam prestando atenção. Os olhos brilhavam. Quando aprendia que, olha, eu tenho um direito a um salário maternidade, a pessoa teve um filho e não sabia que tinha direito a um benefício de quatro meses, né? Pela Previdência. Então, eu não sabia que se pagasse a Previdência, eu poderia ter um acesso a um benefício lá na frente. Então, isso tudo, eu tendo esse conhecimento, podendo passar essa informação, essa informação ser importante para outra pessoa, isso para mim me dava muito prazer. Então, eu comecei a fazer essas palestras, e daí, para frente, foi dando aula em cursinho e tudo, e aplicando o direito, aplicando aquilo que a gente tem conhecimento, que é a melhor coisa. É verdade. É tanto que hoje você já vem aplicando, né? E, na verdade, já tem todas as ferramentas para poder desenvolver um novo conhecimento, aquelas pessoas leigas, né? No assunto. Que é o mais importante. Que é o que existe demais, né? Que é o que existe demais, porque o Previdenciário é a sua vida. É verdade. E a pessoa não conhece. Então, ela vai numa agência do INSS, por exemplo, e se ela for bem atendida, ela sai dali agradecendo muito ter sido informada daqueles direitos, né? Porque é essa a nossa missão. E é uma informação de direito seu, mas nem todo mundo tem aquele acesso do conhecimento. E até o jeito de falar também, né? Porque a gente, quando conversa numa audiência, a gente tem uma linguagem com o juiz, diferente daquela conversa que a gente tem com as pessoas, né? Então, a gente fala da maneira mais clara possível, para que ela possa entender. Você conversa com a pessoa, depois filtra e transmite, através do seu conhecimento, a linguagem para o... A linguagem. Para que ela possa entender e ter seus direitos garantidos. Só um minutinho, Palão. Para você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, programa Tá Na Rede, Tá Na Mídia. A gente volta já. Não sai daí não. Hoje, recebendo Paulo Bacelar. Hoje, recebendo Paulo Bacelar.